Olá Lover, tudo bom com vocês? Eu espero que sim, no vídeo eu estou aqui no Marretão no Jogo do Roblox No Marretão no Jogo do Roblox Junto com a galerinha do Youtube Então a gente vai jogar aqui duas partidinhas Fala aí galerinha do Youtube Bora lá galerinha do Youtube Ana Júlia, Rian, Xeres e Gato Bora lá E eu estou aqui de roxinha A minha cor favorita, roxo Ui, Ana Júlia Marretão, corre da Ana Júlia Corre da Ana Júlia O Prey, você vê como é que a gente vai ajudar a gente a vencer o jogo? Hã? Fala aí Você vê como é que a gente vai ajudar a gente a vencer o jogo? Que eu fui eu O Prey, sabe como eles vão ajudar a gente a vencer o jogo com seus inscritos? Ai, Ana Júlia Marretão É se eles deixarem muito like nesse vídeo que isso fortalece a gente Isso Não se esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho Calma Ai, terminou Terminei, eu terminei Eu não sei se inscrever não você Não Não Pede o pombo Pede o pombo Pede o pombo agora Não Pede o pombo agora Pede o pombo agora Pede o pombo agora E aí Eu sei eu não hackei até agora nem o PC eu não hackei ou não hackei ou sim hackei ou sim eu vou botar para o meu PC eu vou botar para o meu PC eu vou roubar isso aqui ah, roubou no meu PC esse PC é meu e do Xeres esse PC é meu e do Xeres é sim é o meu PC não, é meu e do Xeres aquele PC era meu e do Xeres não encontrou o primeiro o gato foi lá e roubou ah não, Xeres, de novo dê chance para outra pessoa, Xeres eu vou roubar o teu PC vou roubar o teu PC, Rian não vale a pena porque na próxima partida não vai ser tu e vai ser quem? eu não sei se você venderam eu tenho 18% eu estou com 29 mas a gente já está aqui, corre finalmente eu hackei meu primeiro PC não, é o segundo, Xeres eu não hackei o meu PC não, Fri naquela hora não, você é burro, cara que loucura eu não consegui hackear não ela está aí perseguindo a gente ela está aí perseguindo ela já está aí perseguindo eu só não vou apontar eu só não vou apontar porque você está acordando de perder está acordando de perder de novo vou terminar o PC aposta está acordando de perder está acordando de perder de novo, gata olha, ela está aqui ela está aqui tchau, Ana Júlia tchau não vai pegar o CDC aqui não o CDC aqui não tomou brincadeira no Marretão não vou fechar as portas e nem passar pelas coisas, né? vai falar, Xeres olha ela ali nós está aqui com desafio só pode passar não pode passar pela ventilação que é o buraquinho e nem fechar a porta se abriu a porta não pode mais fechar aí errei só pode abrir a porta de saída lógico, né? eu vou me soltar soltei mesmo eu falei a verdade corre, Xinha corre, Xinha isso é uma ameaça isso é uma ameaça isso é uma ameaça você me prendeu de novo isso é uma ameaça eu estou olhando a retaguarda eu estou olhando a retaguarda corre, não não eu vou ver eu vou ver no teto vou te pôr no teto que bug o meu bug isso já abriu a outra saída abriu a outra saída eu vou eu vou ter que terminar de hackear o PC você não vem logo calma, meu filho aí, aí eu estou indo aí eu estou indo aí onde está o PC? onde está o PC? me hackeou não, eu vou ver no teto eu não vou dizer não, eu não hackeei não imagina eu não hackeei não eu não hackeei não foi eu não foi eu não abri hackeou foi o Rian que hackeou foi o Rian que hackeou é do labirinto foge ela hackeou aqui do labirinto ela hackeou do labirinto foi o Rian que hackeou foi eu não e estamos aqui na última partida quem é a fera? é o gato é o gato não sou eu estou dizendo eu sou inocente nós não estamos nem no mander nós não estamos nem no mander tu é inocente tem certeza? não sei gente eu estou indo hackear meu PCzinho espera ver você você me pegar agora gato ai ele está aqui ele está aqui ele está aqui mãe passei ei eu passei pelo pelo duto ei eu passei pelo duto me pega eu passei pelo duto me pega me pega me pega eu passei pela pela ventilação pode me pegar tá bom eu já ia falar é uma agência além de passar pela ventilação tem que se entregar para o mar pronto eu já me entreguei foi a primeira não é só isso também não se você fechar ela passa na cara também tem que levar um pancadão é verdade verdade Rian socorro rápido muita gente fazendo isso sabe uma delas começa com R né Rian eu não estou fazendo isso não eu não fecho a porta não eu estou dizendo que você não faz não mas eu estou dizendo que você faz muito não estou dizendo que você está fazendo agora ai mãe seria tão bom eu saber onde tem gente aqui eu já aqui aí em cima ai mesmo eu não vou ir oi olá chery não pode fechar a porta chery chery não pode fechar a porta chery ui se entregue se entregue chery se entregue você fechou a porta disseram que não poderia fechar a porta na cara do marretão não não mas não pode fechar a porta é eu avisei eu pensei que não podia fechar a porta na cara do marretão mas fechar a porta eu não queria saber não pode fechar nem a porta pode eu não queria saber vai ter que entregar eu não sabia não vá se entregue se entregue se entregue como eu me entreguei viu se entregue tá eu tô aqui dentro venha eu tô aqui no centro ai vai me pegar vai me pegar vai me pegar eu venho lá Ana Júlia não deu brook que bom deu brook ravem deu brook ravem peguei Júlia calma aí que eu tô indo aí chery nem eu nem eu que sou marretão tô fechando a porta tô deixando tudo aberto ó eu já te vi gato eu já te vi bom sapé xeroc homies vem aqui vem aqui vem aqui isso não é isso não é terceiro desafio vai ter que estar aqui no potinho gente foram presos ajuda rian rian eu tô ainda ajudar ah sim muito bem vamos só falar eu só estou vendo onde o rian tá porque ele disse que tá me vendo opa já vi já vi eita meu Deus do céu vizinha meu Deus de cara isso daí foi proibido em 42 línguas calma aí eu tô me dando a saída gente eu tô me dando a saída ele vai pra aí fala que tu tá me dando a saída ele é filho foi pra saída não foi? você foi pra saída ele pegou o rio e agora? eu não sei agora vocês me salvam eu não quero me dar picolé de se descer não tô indo vai vir estamos indo opa tão indo? vocês tão indo? não não imagina não estamos indo não não pode guardar caixão nem ficar aqui por perto eu não tô guardando caixão estamos indo não eu tô vendo a luz dele tô vendo a luz dele nossa eu passei passei na tua frente volta aqui volta aqui obrigado por tirar a share de lá share bora cadê e confiar tchau opa opa deu o bruxo 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 calma aí gente deu o bruxo 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 ai gente eu vou na outra porta vim cá vim cá vim cá eu vou lhe apresentar o bruxo que fechou eu tô aqui eu abri a porta aqui que fechou não fui eu eu tô abrindo a outra porta eu tô abrindo todas as portas e estão fechando vem ele eu tô fechando ó já tá aberto já tá aberto todas as portas então eu vou escapar posso escapar? pode você tá bem você tá bem Xeris tá aqui o gato eu vou ter que só fugir eu vou escapar já eu tô indo escapar oxe eu fiquei eu fiquei na porta eu laguei gente eu tava com as portas das salas então eu tô fechando eita eu tô abrindo a saída pra mim oxe olha só que bug que bug é esse gente olha só tá de dia o mapa ó uma volta de dia olha só tô aqui pronto tô voando então esse foi o vídeo espero que vocês tenham gostado um super beijos e até o próximo vídeo fuiê tchau galerinha do youtube até o próximo vídeo até o próximo vídeo até o próximo vídeo